Mandangos Vão derronca este bugio, se transforma em alegria Já chega o chaleiro a preta e se abraçam com harmonia Ficam amigos, é fato do bugio da bacaria Ficam amigos, é fato do bugio da bacaria Seja inverno ou verão, tempo quente e o tempo frio Onde está o bugio tem modo, tristeza nunca se viu Anda sempre engarupado com o bugio dos bugios Anda sempre engarupado com o bugio dos bugios Quando o fandango incendeia, na campanha ou na cidade No CT Jesus, a luz, na mais alta sociedade Entra sempre de licença, rouca e dança com vontade Sem pedir licença, rouca e dança com vontade O bugio por ser teimoso, nunca diz pra onde vai Veio do alto dançar, pras barrancas do Uruguai Camou pela chimarrita, morre de velho e não sai Camou pela chimarrita, morre de velho e não sai